Música Alô pessoal, está começando o programa Raiz Brasileira, é o nosso encontro com a música sertaneja. Estamos de volta, abraçando todos de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Três Marias. Alô Três Marias, aquele abraço. Senador Canedo, o pessoal está sempre acompanhando toda a nossa programação. É o programa Raiz Brasileira, aqui na Sagres TV. Hoje recebendo aqui, são nossos, é da nossa terra, é de Goiás. André e Andrade, como vai, Andrade? Ah, rapaz, melhor agora de volta, né Andrade? Graças a Deus. Graças a Deus a gente está muito feliz de estar voltando, né Justino, depois de alguns tempos parados, vamos dizer, anos parados. É. Ficamos aí. Mas André e Andrade voltou, depois dessa pandemia, voltou a fazer show que custamos, deu um tempo para colocar vocês aqui no programa Raiz Brasileira. O Justino até não é muito show não, mas o que tem é da trabalho para organizar, né? E eu sei que você lá, mas a sua produção para organizar isso aí não é fácil, né Andrade? Não, não é fácil, mas a gente tem apoio dos amigos, de vocês aí, graças a Deus, cada um, né Andrade? Exatamente. Ajuda de um lado e Deus ajudando a gente muda o passo. E nós ficamos tão contentes de receber vocês aqui no programa Raiz Brasileira, porque nós já falamos tanto no rádio, na televisão, em alguns programas, do trabalho que o André e Andrade vem fazendo, da música sertaneja, da autêntica música sertaneja, a gente fica muito contente. Aí não quer nem ficar puxando assunto que o André e Andrade já cantam há mais de 50 anos, dá para falar que daqui ele tem mais de 100, né? Porque vamos ficar falando de outras coisas, então. Eu quero chegar a 200, com fé em Deus. E teremos sempre um prazer. Teremos o prazer de receber vocês aqui no programa. Obrigado, obrigado. Bom, então vamos começar a cantar, então, Folia do Divino. A composição de Hamilton Carneiro e André e Andrade começa assim para todos. Vamos lá, Andrade? Vamos lá. Senhor, e adoro da classe, é mais chegando à Folia, quem beija a nossa bandeira. Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria. Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria. Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria. Senhor e dono da casa, de novo mundo custoso, vem abrir a sua porta, que nós viemos de poço. Vem abrir a sua porta, que nós viemos de poço. Vai, ai, ai. Nosso corpo quer descanso, nós precisamos de um canto. Nossa arma quem vigia é o Divino Espírito Santo. Nossa arma quem vigia é o Divino Espírito Santo. Ai, 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 ai. Senhor e dono da classe, a Folia vai saindo. Fica com Deus nosso Pai, a proteção do Divino. Fica com Deus nosso Pai, a proteção do Divino. Ai, 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 ai. Fica com Deus nosso Pai, a proteção do Divino. Ai, 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 ai. Que maravilha. André e Andrade, Folia do Divino. André, Andrade, tem noção? Tem noção, assim, mais ou menos, quantas vezes já cantou em Folia? Bom, Justino, graças a Deus. A vida toda. É, desde criancinha. Desde criança, é. Desde criança. A dupla nasceu na Folia de Santos Reis. E, então, por aí você tem uma base de onde estamos vindo, né Andrade? Justamente. E a gente, eu estou um pouco meio afônico, Justino. A gente fez um show em Santa Terezinha esses dias, muita poeira. Muita poeira, né? E eu peguei um tipo, um resfriado, sei lá, uma gripe alérgica. Essa alergia. Não, mas vai passar logo. É alérgica ou alérgica? Ah, alérgica, alérgica, alérgica. Como é que é essa palavra aí? Alérgica. É? É. Pronto. Pronto. Mas o importante é que a voz... Resfriado, né? Não, você fala resfriado. Não é gripe, não. É resfriado. Resfriado. Não, tem outro nome, né? É o Difrusso. É o Difrusso, né? Essa já é a mais antiga. Essa já é a mais antiga. Bom demais ter vocês aqui. O nosso é Difrusso. É. Bom demais ter vocês aqui, me ajudando a comandar esse programa, que é o Raiz Brasileira, que é o palco do sertanejo, aqui na Sagres TV. E a gente fica contente. Agora, a história do André e Andrade, a gente for contar. Um dia eu quero pegar o André e o Andrade. Sim, eles não vão cantar. Eles vão só contar a história deles para vocês que nos acompanham. É claro que muita gente conhece a história de André e Andrade. Mas Samambaia é um dos grandes clássicos, é um das grandes músicas do Andrade. Um dos grandes sucessos, dizendo assim. É verdade, Justino. Essa música, graças a Deus, Deus nos mandou essa música e ela faz parte do nosso trabalho, do nosso show. Ele eternizou, né Andrade? E o pessoal pede, todos os shows têm que cantar. Ah, mas se não tiver... Samambaia. Esse aí é André e Andrade. Então, para vocês, começa assim, né Andrade? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dos investimentos aqui. Uma das boas. Eu já não aguento mais Tanta coisa abandonada Até mesmo a samambaia Perdurada na parede Sente falta de carinho Alguém pra matar ele é sede Mas eu também sinto falta De abraço e calor A samambaia está mochando Eu morrendo de amor Até mesmo a samambaia Necessita de carinho Quanto mais amor a sam Que sofre e chora sozinho Se um dia ela voltar Pra matar essa paixão Jogar água no céu faz Amor no meu coração Meu amigo, entre e olhe Essa casa como está Não tenho mais esperança Que ela um dia vai voltar Até mesmo os passarinhos Que cantavam na caioca Pra não ver sofrer comigo Eu soltei pra ir embora Quando vai morrendo o dia Na janela o sol desmaia Também vou morrendo aos poucos Igualzinho a samambaia Até mesmo a samambaia Necessita de carinho Quanto mais o coração Que sofre e chora sozinho Se um dia ela voltar Pra matar essa paixão Jogar água no céu faz Amor no meu coração Jogar água no céu faz Amor no meu coração André e Andrade Samambaia Essa aí é uma música que Assim, ela não foi das primeiras Mas foi um dos grandes sucessos E continua sendo um dos grandes sucessos Das músicas do André e Andrade Que são várias, né? Graças a Deus, Justino A gente tem feito um trabalho simples Mas que graças a Deus Tá caindo no agrado do nosso povo, né? Já caiu há muito tempo Já caiu há muito tempo Eu sei que vocês participam De programa em rede nacional O telefone de vocês no dia Não para de tocar E aí é sempre Por onde vocês passam As pessoas falam de André e Andrade Não tem um lugar em Goiás Que as pessoas Que a gente passa E que as pessoas não comentam Sobre música sertaneja Que vem André e Andrade De Paulo e Paulino E as irmãs freitas Amém, cara Né? Desemulado que a senhora Despeço até comentar É verdade Que é conhecido de vocês demais Também, amigos Galvãozinho Galvãozinho me disse Que ela canta dentro Quando o mundo é mundo Então, já viu, né? É de vero Velho Rancho Vamos mostrar para o pessoal Que está acompanhando A composição é Do André É minha E de Andrade Andrade Mozart Começa assim Para vocês Essa é boa demais Vou parar de fazer moda Vou deixar de fazer trova Eu não quero mais cantar A cabocra que eu amava Muitas vezes me enganava Com seu jeito de me olhar Me deixou aqui na broca No meio dessa viboca No meu rancho de taboca Foi pra nunca mais voltar Canta o galo no poleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Canta o galo no poleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Parei de ser cantador Já não sou mais trovador Depois que ela foi embora Eu peguei os meus guardados O meu pinho empoeirado Me bloqueei na sacola Daqui do meu velho rancho Eu não mude nem desmancho Pendurada em um gancho Eu guardei minha viola Canta o galo no poleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Canta o galo no poleiro Porque já são quatro horas Você já dormiu seu sono Eu aqui nesse abandono Não dormi até agora Velho rancho André e Andrade Uma que eu gosto demais também Aliás, eu gosto de muitas, quase todas As músicas do André e Andrade Aliás, e a maioria das músicas do André e Andrade É eles mesmos que escrevem A maioria Tanto é possível É 95%, 99% do nosso repertório é próprio Justiça Graças a Deus Até porque, comentando com ele um dia Ele falou Eu perguntei A gente recebe muitas músicas A gente recebe muitas Só que, às vezes, não grava Porque não dá tempo E outra coisa Ele falou pra mim um dia Justiça A gente grava aquilo Quando a gente pega pra gravar A gente grava Porque, às vezes, as pessoas mandam Vai mandando composição pra ele Vai mandando, mandando Mandando letras de músicas E aí Você me falou um dia Uma coisa muito séria E ele falou Justiça Não adianta pegar Se vai pegar uma música De alguém pra gravar Você tem que gravar Se você não for gravar Então é melhor que você não pega Não adianta É verdade É o seguinte, Justiça Eu vou trocar de viola agora Pode trocar de viola Pode Porque E essa outra aqui Deixa eu segurar aqui Aí Aí, ajuda Agora acho que vamos colocar Até outro cabo aqui também, né? Isso Isso é bom É Maravilha Pode puxar o cabo Pode tirar o cabo Isso É o negócio aqui tudo ao vivo É no ar mesmo É ao vivo mesmo É, exatamente Segura Nós vamos falando Nós vamos falando da moda caipira Vai trocando De instrumentos Vai trocando Isso é bom Que as pessoas veem Como é que é Vocês não fazem Quando vocês vão fazer uma coisa É ao vivo mesmo, né? Não, quando vocês estão fazendo uma coisa Vocês fazem pra valer Não é meia boca, não Aí Aí é André e Andrade Aí já liga a viola aí É, já vamos ligar aqui Enquanto isso Eu vou falar pro pessoal de casa Que está acompanhando Quer participar com a gente É fácil demais É muito fácil 998-703544 Você pode também participar conosco Porque às vezes Não tem telefone de todo mundo Mas acompanharão Queria cantar aí no programa Canta moda caipira Canta música sertaneja Quer contar a sua história Prazer imenso em receber aqui No programa Raiz Brasileira Na Sagres TV Levando até você A boa música sertaneja Por esse Brasil Por esse mundo lá fora As pessoas que vai acompanhando Hoje estamos recebendo aqui A dupla André e Andrade Que canta 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 Não enrola não Canta Não engana Aí, seguinte Falando do trabalho de vocês Que é muito bom Que é sensacional Que não precisou falar isso aqui Porque o Brasil inteiro Já conhece o trabalho De André e Andrade Tem uma música que você fez Ali que estava em casa Na época de pandemia Estava ali em casa Todo mundo ali Ninguém saía Você olhou pro espelho E falou Estou com saudade de mim Rapaz A gente ali naquele momento Justino Eu vesti uma roupa assim Que lembrou Assim a gente Nos shows No camarim e tal E eu dei uma olhada Assim no espelho Pensei o seguinte Meu Deus Será que Um dia a gente vai voltar Quando é que nós vamos voltar? Quando que voltaremos Pros palcos da vida E naquilo Eu vejo Mas gente Que saudade Eu estou com saudade De mim Veio aquela Negócia Aí Graças a Deus Deus nos mandou Essa música Estou com saudade de mim E Essa felicidade Que naquele momento Que eu inspirei essa música Ficou marcante Porque A gente Não Nós não tínhamos certeza Que voltaríamos É Mas você sabe Deus É maior Ele existe Pra todos E quem tem fé Acredita Nunca será esquecido Nunca Jamais Por Ele E graças a Deus Estamos aqui E mais uma vez Obrigado Senhor Por tudo Que tem nos feito E Só temos a agradecer Por nós E por todos Aqui pra nós É um momento É um momento muito Marcante A nossa Reunião Aqui Estamos abraçando Pertinho Deus tirou a máscara Graças a Deus Dos nossos rostos Então O que mais Que temos a dizer Obrigado Senhor Obrigado Senhor Falou muito bonito Então vamos cantar Com o pessoal de casa E tá aguardando A composição É nossa né Andrade Justamente É uma música Que escrevemos O Justino já falou Como foi Essa música Tô com saudade De mim Ai, 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 au Que saudade sem fim Ai, 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 au Tô com saudade De mim Que saudade De ver uma boca Me sorrir Dizer oi Tudo bem Que saudade De dar um abraço Na pessoa Que a gente Quer bem Que vontade De abrir a porta E deixar O mundo inteiro Entrar Que saudade Tudo passa Isso vai passar Ai, 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 au Que saudade Sem fim Ai, 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 au Tô com saudade Que saudade De mim Ai, 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 au Que saudade sem fim Ai, 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 au Tô com saudade Tô com saudade De mim Até parece que estou dormindo E não dou vontade De acordar Tô sonhando Que fui pra bem longe E não sei quando E não sei quando E não sei quando Irei voltar Sou um peixe Com uma grande onda Me deixou bem longe Me deixou bem distante Ai, 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 au Que saudade sem fim Ai, 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 au Tô com saudade De mim Tô com saudade De mim André e Andrade Aqui no programa Raiz Brasileira André e Andrade Tem história, né? Tem uma história Muito grande Com a música Sertaneja Já falamos isso Várias vezes E pra mim é um prazer Sempre receber Um André e Andrade No programa Raiz Brasileira Vem, conta a sua história As pessoas Cada dia que passa Vão ganhando Mais fãs Mais fãs Pelo trabalho Maravilhoso Que presta com a música Sertaneja E assim Não muda Esse é o estilo Esse é André e Andrade E esse é o programa Raiz Brasileira Deixei por último aqui O pássaro seninho Mas eu já queria despedir de vocês E agradecer Vocês por estar sempre Dando essa força pra gente Aqui no nosso programa Muito obrigado Pela sua presença e de vocês Justino Nós que agradecemos Mais uma vez Primeiramente a Deus A você Toda a produção Do programa A gente está À sua disposição Seja bem-vindo ao nosso lado Muito obrigado Pelo convite Pelo espaço E temos certeza Que com Deus na frente Nós estamos juntos E a hora que você Disser Que Preciso do André e Andrade Estamos À sua ordem E foi sempre assim O André e Andrade Nunca negou o favor pra gente Sempre a gente convidou É Se eles podem Eles falam E o André é assim Ele não enrola a gente Se ele puder assim Eu posso ir Ele vem mesmo Eu vou dizer Eu não posso Porque sempre o cara Tem apresentação a fazer Tem show pra fazer A vida dele é cantar E levar alegria Por esse Brasil afora Um abraço a todos Que acompanham até aqui O programa Raiz Brasileira Grande Goiânia Aparecida de Goiânia Três Marias Aquele abraço A gente volta No outro programa Com muita fé em Deus E encerrando aí Com o Pássaro Sem Minhas Obrigado Justino E dizer Quero pedir desculpa Aos nossos fãs As pessoas que estão Nos vendo nesse momento Porque eu estou Muito afônico Estou passando mal Com essa gripe E muitas das vezes A gente deixa A desejar Aqui com as nossas canções Mas eu espero Que com fé em Deus Logo me restabeleço E com fé em Deus No próximo Estamos aqui firme Né Andrade No próximo Fé em Deus Você está ótimo Rapaz Sai melhor um pouco Você está ótimo Está maravilhoso A composição é de André Andrade E Luiz Rosa É graças a Deus Um dos grandes sucessos Nossos do momento Para vocês Eu pensei Eu fosse você Me segurava Mas em seus braços Não me deixava Passar e sozinho Igual a mim Sem mim Voando nos pás Posso encontrar Alguém lá fora E fazer tudo O que você faz Eu sou manso Mas tenho o instinto Eu posso voar Não voltar nunca Mais O passar e o quanto Acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele achalvando Sobe e vai embora Meu bem Não deixe seu passarinho Livremente Sozinho Porque Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem Se eu fosse você Me segurava Jamais em seus braços Não me deixava Sair sozinho Igual a mim Sem mim Voando nos pás Posso encontrar Alguém lá fora E fazer tudo O que você faz Eu sou manso Mas tenho o instinto Eu posso voar Não voltar nunca Jamais O passar e o quanto Acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele achalvando Sobe e vai embora Meu bem Não deixe seu passarinho Livremente Sozinho Porque Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Até a próxima Eu posso voar Eu posso voar E nunca mais voltar Legenda Adriana Zanotto